Oi gente, tudo bem? Pra receitinha de hoje a gente vai precisar de duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada uma Eu deixei na geladeira durante uma hora pra ficar geladinho, tá? Vou colocar aqui também um pacotinho de suquinho O que eu tô utilizando aqui é o sabor maracujá Mas fica a critério de vocês, tá? Agora é só bater tudo muito bem até misturar, tá? Já bateu tudo muito bem Agora é só transferir pra uma travessa, pessoal Olha como já fica cremoso E agora, pessoal, é só levar lá na geladeira Na parte de baixo por cerca de duas horinhas Ou até que vocês percebam que já ficou tudo bem firminho Aí depois eu volto pra finalizar com vocês, tá? E aproveitando, pessoal, enquanto a nossa sobremesa tá lá na geladeira Dá uma passadinha no meu canal aqui, dá uma olhadinha Se você gostar, se inscreve pra não perder nenhuma receitinha, tá? Pra sempre ficar por dentro de tudo Bora lá levar pra geladeira Bom, pessoal, nossa sobremesa já ficou pronta Agora eu vou polvilhar um pouco de nescau aqui por cima, tá? Mas é opcional, quem não quiser não precisa Prontinho Bom, pessoal, agora só nos resta tirar um pedaço dessa maravilha Olha só isso Olha a cremosidade que fica Vale super a pena fazer na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado E esse é o resultado final Tchau